Machucado, o melhor jogador do mundo viu da arquibancada o Real Madrid ganhar do maior rival. Di Maria recebeu o cruzamento e bateu de canhota. 1 a 0. No segundo tempo, o empate veio na cabeçada de Bartra. Aí brilhou a estrela de Gareth Bale, jogador mais caro da história. O Gales arrancou em alta velocidade e marcou o gol do título. O Real Madrid conquistou a taça da Copa do Rei pela 19ª vez.